Caras, caras, caros amigos, caras e caros camaradas, caro António Costa, Viva o Partido Socialista! Viva! Viva o Partido Socialista! Viva! Estamos nos dias finais desta campanha eleitoral. Estamos nos dias que vão definir muito do que vai ser o nosso futuro. E eu gostava aqui de vos trazer a imagem que todos nós, candidatos para o Partido Socialista, trazem da rua, porque é na rua que nós andamos contatando as mulheres e os homens deste país. E essa imagem é uma imagem de rejeição do caminho que temos visto a seguir. É uma imagem de quem não se revê nesta política que fez Portugal desagreder. Cabe-nos a nós. Cabe aos socialistas. Cabe principalmente aos socialistas. Eu diria, cabe quase exclusivamente aos socialistas transformar esse não rotundo às políticas de destruição do país num voto pela positiva, num voto pela afirmativa, num voto no Partido Socialista, num voto em António Costa. O voto em António Costa, para ganharmos Portugal, para conseguirmos ganhos em Portugal de novo para si próprios. A campanha dos nossos adversários pode ser sinitizada numa palavra. E essa palavra é medo. O melhor que a coligação direita teve para apresentar aos portugueses nesta campanha eleitoral, na ausência de programa, ou na incapacidade de mostrar o programa que têm, o melhor que conseguiram fazer foi assustar os portugueses. Foi usar o medo da mudança. E disseram coisas imuneráveis. E com o Partido Socialista viria a instabilidade. E eu pergunto, houve estabilidade no governo da maioria direita, para quem mais sofre em Portugal? Disseram que com o Partido Socialista entraríamos num período de agitação, de caos. Chegaram-me finalmente a dizer que com o Partido Socialista vinha aí, de novo, uma viragem radical, extremista, que porém causa os valores do Portugal Democrático. Como? Mas o PS é ou não é o partido que sempre se bateu pelos valores da democracia e da liberdade? É ou não é? O Partido Socialista não é nenhum partido extremista? Nunca foi. Mas essa ameaça, esse medo, foi tentado transmitir às portuguesas e aos portugueses. Obrigado. Obrigado.